Agora a gente fala daquela morte que acabou marcando o final de semana na SC410, né? Um motorista, infelizmente, se envolveu em um acidente e perdeu a sua vida de forma trágica. Um homem de 27 anos que não teve a identidade revelada morreu após sofrer um acidente na SC410 na última sexta-feira no bairro Nova Descoberta, em Tijucas. Ele dirigia uma Fiorino Branca, com placas de Brusque, quando atingiu um caminhão, em colisão frontal. O condutor da Fiorino, que seguia no sentido Brusque, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão, na altura do quilômetro 5.600. O homem de 27 anos não resistiu aos ferimentos e foi ao óbito no local. O condutor do caminhão e seu passageiro não sofreram lesões e passam bem. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o motorista da Fiorino Branco foi flagrado andando em zigue-zague na rodovia alguns momentos antes do acidente. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que resultou negativo para uso de álcool.